Pessoal, a questão de número 8. Na imagem a seguir, as retas R e S são paralelas. Aqui está a reta R, a reta S são paralelas cortada por uma transversal. Tá, o par de ângulos colaterais externo está indicado em... Aí é pra gente marcar a X. Então, primeiro, vamos entender o que são ângulos colaterais externos? Gente, ângulos colaterais externos são aqueles que estão do mesmo lado da reta, ou estão por dentro do interno, ou estão por fora externos. Por exemplo, colaterais internos. Esse aqui e esse aqui são internos. Tá vendo a reta aqui, ó, paralela? Todos os dois estão por dentro das retas paralelas, são colaterais internos. Agora, externos, esse aqui e esse aqui, ó, são externos, que estão por fora. E o problema que é somente os externos, tá? Então, eu tenho esse ângulo aqui, ó, que é colateral externo com esse aqui, o ângulo B e o ângulo C. Então, eu posso dizer que seja, ó, D, B, E, o ângulo D, B, E, aí eu coloco um chapéuzinho no B indicando que é o ângulo B, tá? Com quem? Com esse daqui, que é o ângulo C, que está entre o G e o H, não é? Tá entre o G e o H? Então, vai ser G, C, H. Nós temos esses dois que são colaterais externos. E temos esse de cá também, ó, esse e esse, tá? Esse aqui tá no meio de quem? Tá entre A e E, não é? Então, posso dizer que é A, B, E, o ângulo A, B, E, chapéuzinho no B, né? E quem? E esse aqui, né? Ó, o ângulo C está entre F e G, não é? Então, eu posso colocar aqui, ó, F, C, G. Então, a gente só tem esses dois parzinhos de ângulo colaterais, esse com esse e esse com esse. Então, qual das alternativas que bate com essa resposta aqui, ó? Esse D, B, E, não tem aqui. Agora, o A, B, E, tem aqui o A, B, E na letra B e o F, C, G. Então, é a letra B a alternativa correta, tá bom?